De volta e a educação profissional está em destaque no Mundo Senai. A instituição está de portas abertas para a comunidade conhecer o que é produzido nos cursos da instituição. Um pebolim humano. Pebolim é aquele joguinho que rola numa mesa, sabe? Bom, aqui ele é desse tamanho e com jogadores reais, humanos. Só que o pessoal não está querendo mostrar o jogo, e sim a estrutura física. É que é um projeto do curso técnico em edificações. Primeiramente a gente teve que fazer toda a parte da planta, a locação de obra, foi feito 3D, que tem tudo a ver com o nosso projeto. Que a gente faz edificações, então a gente tem que projetar. E daí foi feito também os acabamentos, a mão, que era pintura. Nós tivemos que projetar primeiramente, né? E depois a gente mesmo construiu. Mecatrônica, inovações nas máquinas para serem usadas pela indústria, a geração de energia. Tudo fica ainda mais claro para os estudantes da rede pública de Chapecó e região que visitam o evento. E essa é a ideia do Mundo Senai, mostrar tudo o que a instituição faz. Quais os cursos, os projetos, para os alunos do ensino médio, que podem até se tornarem estudantes da instituição no futuro. Sim, eu já me interessei pelo curso de mecânica daí. Eu estou, né, pensando em qual eu vou fazer, porque tem bastante coisa aqui. Coisa que a gente não conhecia, como eu entrei aqui, tem... É tipo um robozinho, para tu pegar as coisas. E ele é feito com árvore, daí não tem perigo de vazar horas, essas coisas. Eles têm uma variedade de cursos, assim, que você não imaginava que existia. E, tipo, isso amplia o teu conhecimento. E isso é bom, principalmente para os jovens que estão ingressando no mercado de trabalho. Além dos alunos de outras escolas, essa é uma oportunidade dos pais, dos alunos do Senai, conhecerem um pouco mais do que é desenvolvido aqui. O evento também recebe muitos empresários, já que a instituição está formando os futuros profissionais, que vão entrar no mercado de trabalho. Oito em cada dez técnicos formados pelo Senai conseguem emprego em até um ano depois da conclusão do curso, segundo a instituição. No caso das formações superiores, o índice de empregabilidade chega a 90%. É por isso que as portas estão abertas. Todo mundo que quiser pode vir participar do Mundo Senai, como um mundo de oportunidades. O Senai, enquanto instituição de educação e tecnologia, ele está sempre aberto, né, para a comunidade. Mas nesse período que a gente chama de Mundo Senai, a gente prepara os projetos. Quer dizer, são os trabalhos dos alunos e dos professores para mostrar para a comunidade. Mostrar como é o mundo do trabalho e como que a sociedade pode melhorar com tudo isso. Mas no fundo, no fundo, o que a gente quer é inspirar. Se alguém vem e vê um projeto com tecnologia, com trabalho desenvolvido, e pode ver que pode fazer também, e vai melhorar a sua vida, vai melhorar a sua vida da sua família, vai procurar uma melhoria no seu desempenho profissional, na sua carreira profissional. E com isso vai melhorar a sua comunidade, a sua cidade, e no final o país todo, para todos nós, né. E hoje o Senai de Chapecó, que fica bem próximo do Complexo Esportivo do Verdão, vai receber os visitantes da uma e meia da tarde até as cinco horas.